Doce presença, presença santa Vem sobre nós, enchendo-nos do Teu poder Te adorarei Por Tua presença aqui E que renovará os nossos corações Louvado seja o Senhor Aleluia, você já abriu a Tua Bíblia aí? Esther, capítulo 2, versículo 7 Diz assim, criara ele Radassa, isto é, Esther, filha do seu tio Pois não tinha ela nem pai nem mãe E era donzela esbelta e formosa E morrendo seu pai e sua mãe Mardoqueu a tomara por filha E tendo-se divulgado a ordem do rei e o seu edito Ajuntando-se muitas donzelas em Suzã, capital Sob a custódia de Regai Levaram também Esther ao palácio do rei A custódia de Regai, guarda das mulheres E a donzela agradou-lhe e alcançou o favor dele Pelo que ele apressou em dar-lhe os cosméticos e os devidos alimentos Como também sete donzelas escolhidas do palácio do rei E a fez passar com as suas donzelas ao melhor lugar na casa das mulheres Amém Eu quero, nesses próximos minutos, meditar contigo nesse texto Que conta um pouquinho da história de Esther Aqui eu peguei o iniciozinho assim da história de Esther Esther é uma menina, você pode ver aqui Adotada pelo seu tio Mardoqueu E a Bíblia fala que ela tinha perdido o seu pai e a sua mãe Interessante, ela perdeu os dois de uma vez Foi adotada por Mardoqueu E depois de um tempo O rei tinha tido um desencontro, né Um problema com a antiga rainha que se chamava Vaste Vaste perdeu o seu lugar no trono E foi aberta uma espécie de vaga, né Foi aberta uma espécie de concurso Para ver quem seria a próxima rainha naquela época Então mandaram buscar as donzelas do reino As jovens virgens que poderiam ser possíveis rainhas do futuro E eu estava meditando nesse texto E me vinha no coração que Esther representa a igreja Representa eu e você Pessoas com um passado difícil Aqui talvez se eu for parar para ouvir a história de cada um Eu posso ouvir pessoas que tiveram um passado difícil Uma história difícil Esther diz a Bíblia que perdeu, os pais dela morreram Tem gente aqui que talvez passou por perdas Mas tem gente aqui que talvez nunca conheceu o pai Ou nunca conheceu a mãe Ou talvez nunca conheceu os dois Pessoas que passaram por traumas Por abusos Por situações que você não gostaria de passar de novo A igreja é composta por pessoas assim Pessoas que tiveram um passado difícil Mas que sabem que Deus está agindo na tua vida agora A partir do momento em que você encontra a igreja E eu vejo Mardoqueu como o papel da igreja Mardoqueu é o papel daquelas pessoas Que são usadas por Deus para te abraçar Cuidar de você Ela foi adotada, sabe? Ela estava, se sentia sozinha talvez Se sentia órfã Era órfã Mas ela foi adotada por alguém Para você chegar aqui nessa noite Deus usou alguém para te adotar Para você chegar aqui Para você ouvir a mensagem Alguém cuidou de você Alguém talvez te consolidou Alguém te fez uma ligação naquele período Que você estava angustiado Ou talvez alguém te visitou Ou alguém foi usado por Deus Para pregar uma palavra que transformou a tua vida É verdade ou não é verdade? Pessoas com passados difíceis Mas com futuro brilhante Talvez você teve um passado de dor Mas vai ter um futuro de muita alegria E o que te causou dor no passado Não vai se comparar à alegria Que Deus tem preparado para você lá na frente Muitas pessoas ficam presas ao passado E excesso de passado Ficar preso ao passado Isso significa depressão Se Esther ficasse presa ao passado Ela viveria uma vida triste Angustiada Porque existem situações Que ela passou Com uma perda Que não tem volta Existem momentos na nossa vida Que a gente passa por situações Que não dá para você voltar Ah, se a gente tivesse aquele botãozinho Daquele Quem teve Videocassete, né? De quatro cabeças Na época de quatro cabeças Era top, né? Quando lançaram de seis cabeças Então Eu ficava imaginando Um monte de cabeça no negócio Criança, né? Mas tinha aquele botãozinho De rebobinar, né? Quem se lembra? Hoje na era de YouTube Você só passa o dedinho assim Volta aquela bolinha lá Para o minuto que você quiser Mas naquela época Você tinha que voltar a imagem Se a gente tivesse um botãozinho Para rebobinar a nossa vida Talvez você teria tentado Apertar esse botãozinho, né? Ou só eu que já experimentei Situações assim Que você não gostaria de passar E você fala assim Caramba, mas eu não planejei isso Eu não semeei nada Para colher essa desgraça Mas existem situações Que vêm inesperadamente Eu já passei por isso E talvez todo mundo Que está aqui já passou Mas Deus sempre envia alguém No dia da angústia Para nos cuidar Deus envia sempre um anjo Talvez um anjo Em forma de irmão da igreja Talvez um anjo Em forma de pastor Em forma de diácono Em forma de líder De grupo familiar Talvez um anjo Em forma de Não sei Qual é a maneira Em forma de WhatsApp Numa ligação No e-mail Mas Deus Ele nunca vai te deixar Nem nos momentos Mais difíceis Da tua vida Talvez o teu passado Tente causar do dor Mas Deus está enviando anjos E anjos de Deus Te trouxeram até aqui E se você está vivo Até aqui É porque tem um futuro Muito grande Para tua vida Eu quero profetizar Que você está sendo convocado Para entrar em palácios Você está sendo convocado Por Deus Para entrar em palácios Pastor Mas o meu passado É um passado de perda Meu passado É um passado de dor Mas se você está aqui E foi cuidado Por Mardoqueu Chegou até aqui Deus vai te levar A um novo nível Profetiza para alguém Tem um palácio Te esperando Irmãos Palácio Aqui Pode ser Em diferentes áreas Da tua vida Palácio aqui Pode ser Um ministério Frutífero Aqui dentro da igreja Palácio aqui Pode ser Construir essa família Que você sempre sonhou Palácio aqui Significa talvez Vivenciar o maior milagre Que é o teu nome Escrito no livro da vida Tem palácio de Deus Ou seja Novos níveis Novas etapas A etapa de perda A etapa de dor Isso Vira passado Quando você tem Um encontro Com a glória de Deus A dor O passado A angústia A depressão Isso vira Algo que ficou Para trás Quando você Começa a caminhar Com o mar doque O que Deus Coloca do teu lado O homem A mulher Que Deus usa Para te instruir Nos primeiros passos No evangelho Pode ter certeza Que Deus sempre Tem colocado Alguém na tua vida Para te ajudar Ao mesmo tempo Que o inferno Sempre procura Colocar alguém Do lado da tua vida Para te atrapalhar A gente viu Aqui um pedacinho Da palavra Do Cláudio Claro Pastor Pastor Cláudio Duarte O pastor Cláudio Porque tem um monte de Cláudio aqui O pastor Cláudio Duarte Falando sobre Aquele filme Do Rei Leão E menciona Aquele Scar Que é o tio malvado Do leãozinho Principal do filme Porque sempre tem alguém Que vai tentar Distorcer a mensagem Sempre tem alguém Que vai ser usado Do inferno Para tentar Tirar do teu fôlego O teu ânimo Talvez fazer você Ficar preso ao passado Porque o inferno É assim O diabo Ele é muito sujo Ele te tenta Ele fica tentando Fazer você cair No pecado Ele fica tentando Você ceder A tentação E quando você cai Ou você cede A tentação Ele começa a te acusar Viu o que você fez Lá atrás Por isso a Bíblia fala Que Deus Se esqueceu Do nosso passado Dos nossos pecados Ele perdoa Esquece Lança do mar Do esquecimento Irmãos Olhem para frente Vamos olhar para frente Porque Deus tem coisas Lindas para cada um de nós Deus tem coisas lindas Para tua família Ah pastor Meu passado Na área sentimental Foi um desastre Pastor Eu não tenho nem testemunho Para contar É só tristemunho Irmãos Deus é um Deus Que quando Ele não restitui Ele vai reconstruir Mas é importante Você estar caminhando Com o Mardoqueu É importante Você estar debaixo Da casa de Mardoqueu É importante Você não abandonar A família espiritual Que Deus te deu Aleluia É importante Você não querer Andar sozinho Mardoqueu É necessário Na tua vida A instrução A paternidade espiritual A liderança Isso é fundamental Na tua vida Não tem palácio Sem Mardoqueu Vou repetir Tem alguém entendendo aí? Não existe palácio Sem Mardoqueu A casa de Mardoqueu É um estágio Para algo novo Que Deus vai fazer Na tua vida Aleluia Aleluia Sabe por quê? Depois você pode ler Com mais calma No livro de Esther Até no palácio Deus usou Mardoqueu Para orientar Esther Porque não importa O nível que você tenha Na sociedade Você sempre vai precisar De paternidade espiritual Não importa A tua condição financeira Talvez hoje você está aqui Amanhã você esteja aqui Mas você sempre vai precisar De conselho Por falta de conselho O povo perece Mas quem tem ouvidos Para ouvir o conselho A palavra profética Esse prospera É muito importante Que você anote isso No coração Mardoqueu Que aponta Para a paternidade espiritual Para a liderança E esse lugar Graças a Deus Tem paternidade Tem liderança espiritual Isso aponta Para a bênção de Deus Na tua vida A proteção Esther Ela A Bíblia que fala Que ela foi Junto com outras dozelas Foi levada ao palácio Isso me aponta Quando eu leio Me dá a sensação Seguinte Sabe aquela coisa Que você não espera Na vida Sabe quando você está Tão É Ainda está se recuperando De um golpe Você ainda está Meio tonto Quem gosta de UFC Eu não gosto muito Mas eu já vi Algumas lutas De UFC Quando o cara Não foi nocauteado Mas ficou Meio tonto Sabe Ainda está se recuperando E o inimigo Vem tentando Com tudo Te dar um segundo golpe Mas aí vem a mão Do Senhor Te protegendo E te levando A um novo nível Te escondendo Do inferno E te levando A um novo nível Sabe Esther Estava assim Talvez meio Tonta ainda Daquele golpe De perdas De dificuldades Mas Homens chegaram lá E levaram ela Para o palácio Ela estava entrando Em um novo nível Sem perceber Talvez ela estava achando Assim Caramba Será que o rei Mandou chamar Mas vai acabar com a gente Porque naquela época O rei tinha Poder até para mandar matar Né E será que O rei vai nos castigar O que que eu fiz O que que eu vou viver Agora Eu não sei muito bem Fica tranquilo Você não sabe muito bem Mas Deus está preparando O palácio E Deus está usando Pessoas para te levar Pessoas que talvez Você não conhece Entraram na tua vida Sem pedir licença Mas é para te abençoar Apenas Veja os sinais E permaneça Em obediência Porque a obediência Vai te blindar A obediência Vai te guardar Para você ir Ao lugar que Deus Preparou para a tua vida Não é o passado Que vai determinar O teu futuro É a palavra de Deus Que vai determinar O teu futuro Não é a tua história Que vai determinar O que você vai viver ainda Mas sim Aquilo que Deus Sonhou para você É o que vai determinar O que você vai viver Daqui para frente E entra Esther entra No palácio Quer dizer Nas propriedades Do rei Para ser preparada E entra Na vida dela Um homem Chamado Regai Um eunuco Do rei Eram os homens Preparados Para cuidar Das donzelas Do rei Eu estou um pouquinho Ofegante Hoje Porque eu voltei A fazer um exercício Com o Mário O Mário arrancou Meu couro Irmãos Mas eu vou virar Um craque de bola Só estou ofegante Aqui hoje Esther entrou Aos cuidados De regai E regai Aqui Eu estava lendo E eu vejo ele Como É o papel Do Espírito Santo O Espírito Santo Orientando Porque tem áreas E tem níveis Na nossa vida Que a gente Vai alcançar Mas A gente Não nasceu Acostumado Ao palácio Tem gente Que lutou muito Tem gente Que está mais Acostumado Ao sofrimento E a ralação Do que alguns Níveis de palácio E você Caramba Como eu vou Reagir Isso é profético Para algumas pessoas Aqui Que vão crescer A determinados níveis Deus vai levantar Algumas pessoas Aqui a determinados níveis E você fala assim Como eu devo me comportar Diante dessa situação Eu estou diante De príncipes Eu estou diante De pessoas importantes Aí entra regai O Espírito Santo Começando a te orientar E preparar Diz que Esther Achou graça Diante dos olhos De regai Deus vai te dar graça O Espírito Santo Vai te dar graça Você vai Você vai achar graça Diante de pessoas Que vão te ajudar Nesses níveis Que Deus tem Para a tua vida Eu quero Mais uma vez Declarar Vem nível De palácio Para muitas pessoas Aqui Deus vai te levar A um novo nível Vai elevar O teu patamar Aleluia Alguém está recebendo Essa palavra? O Espírito Santo O Espírito Santo Vai te conduzir Irmãos Quando eu voltei Da Espanha Para o Brasil Depois de quase 20 anos Fora Vocês acham Que eu estava Dominando tudo aqui? Irmãos Nem dirigia Eu sabia direito Aqui Muda tudo Não conhece rua Você não conhece nada E será que eu posso Entrar por aqui? Aqui é perigoso Aqui não é? Mas sabe Eu estava aqui Eu estava falando Senhor eu vim Eu estou em obediência Eu não conheço tudo Pastor sai Faz visita Tarde Vem termina culto Uma hora da manhã Sai da igreja Porque não sai Só quando termina A gente sempre fica Um pouco mais Indo por lugares Difíceis Mas eu entendia Que Deus tinha Essa etapa Esse novo nível Para minha vida Senhor me dá a direção Até aqui Deus tem me sustentado E eu tenho avançado Porque eu estou dentro Dos sonhos de Deus Para minha vida Quando você anda Em obediência Em muitas áreas Você vai ter que aprender A lidar Irmãos Eu não conhecia vocês Nem vocês me conheciam Mas Deus foi nos dando graça Até aqui Nós chegamos Vai ser assim Na tua vida também Deus vai te conectar Com pessoas Que você não conhece Mas Deus vai te dar graça As pessoas vão olhar Para você E vão falar Eu não sei explicar Mas eu gostei de você Eu gostei Você tem uma cara diferente Você tem cara de leão Gostei de você Aleluia Aleluia Aqui eu não estou falando De beleza Eu não estou falando De fama Eu estou falando De graça De Deus É um favor Que Deus te dá Diante de pessoas É um favor Que Deus te dá Diante de circunstâncias Para que você Possa avançar E viver Os sonhos de Deus Deus colocou Regai do lado De estéril Diz a Bíblia Que Ele preparou Os melhores cosméticos É O melhor que tinha Para a preparação Das donzelas Ele preparou Para a Esther O Espírito Santo Tem preparado Sabe Cosmético Aponta para a beleza Até unção Né Óleo É Elas tinham Óleos especiais Para a pele O Espírito Santo O Espírito Santo Está preparando Áreas Que na tua vida Talvez Os teus olhos Não parecem tão bonitas Deus vai embelezar A tua vida Os olhos de todo mundo Vão falar assim Caramba Essa pessoa Não era aquela pessoa Que teve um passado Tão difícil Mas olha como A vida dela Está esplêndida Está brilhando Esther Tinha um passado difícil Mas agora Ela estava sendo tratada Como uma donzela Formosa E bela Talvez o teu passado Foi feio Mas o teu presente E o teu futuro Serão belos Para a glória de Deus Teu passado Foi triste Mas o teu presente E o teu futuro Serão de alegria No Espírito Santo Ela foi preparada Ela foi adornada Deus vai te adornar Existem famílias Que serão adornadas Casamentos Que serão adornados Com filhos especiais Pessoas Que serão adornadas Com dons Celestiais Talentos Unção Tem gente Que vai receber A unção profética Vai ser adornado Com essa unção Revelação Enchimento Do Espírito Santo Você viu Que uma pessoa Ungida Ela se torna Mais bela Uma pessoa Oprimida Se torna Mais feia Pastor É muito radical O que você está falando Eu percebo Isso nitidamente Você viu A cara Da mesma pessoa Por exemplo É bem provável Que você conheça Alguém Que um dia Serviu a Deus E hoje Está no mundo Tem alguém Que conhece Alguém assim A face Dessa pessoa Quando estava Servindo a Deus Era uma E quando está Submersa no pecado E na lama Vira outra Aí você olha Poxa Fulano Está diferente Está triste Está com semblante Caído Está amargo Sabe Mas quando você está Com o Espírito Santo A unção Te deixa mais belo A unção Te deixa mais Sabe É a graça As pessoas Querem estar perto De você Querem saber O que Deus tem feito Na tua vida Querem ouvir O teu testemunho Querem ouvir O teu conselho Deus vai te embelezar E tem gente Que literalmente Vai melhorar Essa cara De limão Esprimido Em nome de Jesus Vai ficar tão belo Que vai casar Ah meu Deus Segura essa aí Mário Meu Deus É forte É forte Eu se fosse você Eu ficava até de pé Mas agora já passou Aleluia A unção Te deixa mais belo O teu Ficar preso Ao passado A tristeza Te deixa Envelhecido Existem pessoas Novas De idade Mas que estão Tão presas Ao passado E a depressão As angústias Que envelhecem Existem pessoas Que já tem Bastantes anos De vida Mas estão fluindo Tanto na unção E confiam Tanto no Senhor Que você fala assim Cara Você não parece Que tem essa idade Você parece 15 anos Mais novo Eu conheço Eu conheço Várias pessoas Assim Eu conheço Ninguém diz Que o Dudu Tem 69 anos Foi forte Foi forte Mas Deus Deus te dá Uma graça Tão especial Que as pessoas Olham Enxergam Você até mais Jovem É a graça De Deus É a unção Do Espírito Santo Irmãos Deus não apenas Vai te colocar No palácio Ele vai te Adornar O Espírito Santo Vai te embelezar Porque existe Um rei Esperando Encontrar-se Com a sua noiva Existe um rei Dos reis Esperando Encontrar-se Com a igreja Por isso Diz a palavra Que Deus Ele quer uma noiva Sem mancha Sem mácula Ele quer uma noiva Sem ruga Deus está Te adornando Para o grande dia Que nos encontraremos Com Ele Deus está cuidando De você Deus está Te protegendo Deus está Te entregando Essa unção Esse óleo Fresco Que vem do céu Que vai melhorar O teu semblante Vai te fazer Mais alegre Até em meio A maior dor Você vai sentir Uma paz Sobrenatural Eu já fiz Como pastor aqui Eu já participei Num momento difícil De muitas Muitas vidas Aqui na igreja De muitos irmãos Momentos de perda Cerimônias fúnebres Mas até Nesses momentos De dor extrema Eu vi A graça De Deus O favor Do Senhor E a paz No coração Daqueles que confiam No Senhor Até Irmãos Isso que eu vou falar É forte Mas até A cerimônia Fúnebre É diferente De quem confia No Senhor De quem não tem Deus no coração É verdade ou não é? A dor É a mesma Mas a esperança É diferente Um dia Eu vou me encontrar Um dia Estaremos todos juntos Na presença do rei Enquanto eu aqui Permanecer Eu sei que Deus Está me adornando Para o grande dia Ali não há Tristeza e dor Nenhum pesar Nem aflição Quando estiver Morando lá Direi Direi Não há Tribulação Mais uma vez Diga Ali não há Tristeza e dor É o Espírito Santo Adornando Nesses momentos O Espírito Santo Consolando É nesses momentos O Espírito Santo Abraçando Essa é a diferença De quem tem O Espírito Santo E de quem caminha Longe dos caminhos Do Senhor Porque quando tudo Está fácil Irmãos Quando tudo Está fluindo Quando o vento É favorável Você não consegue Enxergar Discernir Muito a diferença Porque está tudo bem Mas quando o vento Fica contrário Quando o mar Fica agitado Aí você vê Quem tem O Espírito Santo Quem confia E não é abalado Quem é carvalho De justiça E diz a Bíblia Que ela se encontrou Com o rei Inclusive Regai Deu uns conselhos Para ela Porque as donzelas Já estou terminando Ministério de Música Pode subir As donzelas Elas podiam levar Para o encontro Com o rei As joias Que elas Quisessem Aquilo que elas Quisessem Colocar Para Se adornar Para a presença Do rei E Esther Inclusive Tem um filme Chamado Radassa Produzido Dirigido Por um pastor Chamado Tommy Tini Que escreveu Os Caçadores De Deus Foi um livro Que bombou Há uns anos Atrás Ele produziu Um filme Chamado Radassa Um filmaço Se vocês um dia Conseguirem assistir A história De Esther E ali Ele Trabalha Os personagens Presta atenção Aqui comigo Ele trabalha Os personagens De uma maneira Muito interessante As mulheres As donzelas Quando iam se encontrar Com o rei Se adornavam Pegavam a maior Quantidade de joias Para ostentar Joias Para parecer mais bela Esther Chegou para Regai O Eunuco falou Bom Eu não quero colocar O que eu acho Eu quero o teu conselho Regai aconselhou ela A se apresentar Diante do rei O Espírito Santo Te dá a direção Para que você Possa se apresentar Diante da presença Do rei e dos reis Essa A função do Espírito Santo É nos orientar Para que a gente Possa a cada dia a mais Estar conhecendo O coração Do rei e dos reis Não venha Para a igreja Ou não faça A obra de Deus Fazendo o que você Crê que é melhor Mas seja Conduzido Pelo Espírito Santo Para glorificar O coração Do pai Esther Se encontrou Com o rei Enfim Ela foi chamada E se tornou Rainha Tomou posse Do lugar Que estava reservado Para ela Por Deus Por um tempo Uma pessoa Ocupou aquele lugar Chamada Vaste Mas aquele lugar Sempre Era de Esther Apenas ela estava Passando por um processo Em Deus Apenas ela estava Sendo cuidada O processo de Mardoqueu O processo de Regai Mas o lugar Dela estava Reservado Eu quero Profetizar para alguém Aqui nessa noite Talvez você Fala assim Caramba Mas não tem Vaga para mim Esse lugar Já está ocupado Ei Apenas estão Guardando lugar Para que no tempo Determinado Você tome posse Dele Não existe lugar De outras pessoas É Deus quem coloca E é Deus quem tira Existe um lugar Aleluia Existe um lugar Reservado Para você Existe Eu estou profetizando Eu sinto o Espírito Santo Aqui Existe um lugar Talvez As pessoas estão Tentando fazer Até algum esquema Para ocupar Esses lugares Mas escuta isso Se Deus reservou Para você Vai ser teu Apenas Caminha Obediência Existe um lugar Reservado No palácio Para você Independente Do teu passado Independente Da tua realidade Deus preparou E agindo Deus Quem impedirá Ninguém Pode impedir Os planos Do Senhor Na tua vida O rei Vai mandar Te chamar Para você Tomar posse Desse lugar Aleluia Se você Começa a ficar De pé O rei Está chamando Você Para tomar posse Daquilo que ele Preparou Para tua vida Começa a glorificar Ao Senhor Jesus Porque vem um tempo De palácio Para você Independente Do teu passado Independente Da tua realidade Deus vai Mandar te chamar Dê por ter Do teu passado Amor Do teu passado Amor Do teu passado